Boa semana, tudo bem com você? É um privilégio estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho, para compartilhar um tema da lição da escola sabatina, você sabe que nós toda semana estamos juntos estudando uma temática especial e este trimestre o tema geral, o tema central é administradores fiéis à espera do mestre, eu sou o pastor Júlio Ribeiro, eu tenho um e setenta e nove de altura, neste momento eu estou sentado em uma cadeira aqui no meu quarto, eu estou vestindo uma camiseta preta, um paletó preto também, eu tenho pele clara, eu tenho cabelos curtos, cortados bem baixinhos, eu uso óculos com uma armação retangular, bem fininha, quase imperceptível e atrás de mim há uma parede branca com uma janela, uma janela toda de vidro, onde você pode ver um pouco da paisagem que está lá do lado de fora, enquanto nós conversamos aqui. Sempre trazendo agora para você, você sabe, essa é a nossa autodescrição, porque queremos que você que é cego ou tem baixa visão, possa ter uma ideia de como aqui estamos. Sempre em parceria a Escola Sabatina da Igreja do Unaspe com o Ministério das Possibilidades e por isso também temos conosco o nosso querido intérprete de Libras, professor Vilmar, a quem eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com a gente aqui trazendo a interpretação também para aqueles que não podem nos ouvir e que ouvem através da língua brasileira de sinais. Esta semana está conosco o pastor Esinaldo Pereira, que é o nosso convidado, eu já vou apresentá-lo melhor, mas só lembrando a você que está aqui com a gente no canal da Igreja do Unaspe, nós sempre pedimos para você nos ajudar, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal para que você possa se inscreva em nosso canal, também gostaríamos de lembrá-lo de ativar as notificações, ative o sininho para que você possa receber sempre os nossos vídeos em tempo real. Outra coisa importante para você fazer também é deixar o seu like, gostou? Deixe o seu joinha, dê um like para nós aqui, importante, faça um comentário, comentar, comente o que você pensa sobre a lição, qual foi a sua percepção e o último passo que nós sempre comentamos é compartilhar, compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, compartilhe o nosso link nos seus grupos de WhatsApp, enfim, leve este conteúdo para outros lugares, outras pessoas também. Essa semana nós iremos tratar de um tema muito importante dentro do tema geral, que é administradores fiéis, nós iremos falar sobre as ofertas para Jesus. Na semana passada, nós tratamos sobre o pacto do dízimo, a importância do dízimo na vida do cristão e essa semana iremos falar sobre as ofertas. Mas como eu disse, essa semana o nosso convidado é o pastor Isinaldo Pereira, pastor Isinaldo Pereira reside próximo ali à cidade de Belém, na cidade de Benevides, porque ele é professor na nossa Faculdade Adventista da Amazônia, é uma faculdade irmã aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo, eu sempre lembro você, nós temos universidades em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, na Bahia e também temos ali em Belém, próximo a Belém. Pastor Isinaldo Pereira, ele é de São Paulo, mas há dezesseis anos vive ali na região do Pará, em Belém. Pastor Isinaldo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Por favor, como é a primeira vez que está conosco, nos conte, o senhor é casado, qual o nome da esposa, quantos filhos tem, quais funções desempenhou já aí e o que exatamente o senhor desenvolve hoje de trabalho no SALT, no Seminário de Teologia da Faculdade Adventista da Amazônia, por favor. Obrigado, pastor Júlio, eu quero cumprimentar a todos com uma feliz semana. Primeiramente, eu quero fazer aqui minha autodescrição, depois eu vou responder também as suas perguntas. Eu sou Isinaldo Pereira, eu tenho um metro e setenta, eu tenho a pele de cor negra, eu estou usando óculos retangular, eu estou em um quarto e nesse quarto a parede é clara branca e ao fundo há um móvel, que é um guarda-roupa, justamente para que você, que você, você possa ter uma descrição aí de onde eu estou e da minha pessoa. Estou usando uma camisa clara, cor verde clara. Eu moro há 16 anos em Belém do Pará, sou casado com a Tereza Ramos Pereira, ela é enfermeira no Hospital Adventista de Belém, tenho dois filhos. O primeiro se chama Benjamin Dereck, ele tem cinco anos e o mais novo se chama Richard Dereck, ele tem um ano de idade. E eu quero agradecer, pastor Júlio, pelo convite de estar aqui com vocês para compartilhar a lição da Escola Sabatina. Atualmente eu sirvo como professor de teologia, ministro classes do Antigo Testamento, desde o idioma até o texto bíblico de Gênesis a Malaquias, todos os livros do Antigo Testamento. Mas eu já trabalhei na Capelania do Hospital Adventista de Belém e já trabalhei em três distritos pastorais ali da região central de Belém também. E atualmente estou trabalhando como professor de teologia na Faculdade Adventista de Teologia da Fama. Pastor Ezinaldo, muito obrigado por aceitar o convite, o privilégio é nosso, então, para você que nos acompanha, o pastor Ezinaldo Pereira, atualmente professor de Antigo Testamento na Faculdade Adventista da Amazônia, que forma pastores aí também para a região norte e noroeste do país, é um privilégio estar juntos aqui pela primeira vez recebendo o pastor Ezinaldo. Nós vamos orar, antes da oração, quero lembrar você que para você que quer estudar conosco, você tem gratuitamente o guia de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, no endereço mais ponto cpb ponto com ponto br barra lição traço adultos, como aparece na sua tela, mas alguns sempre dizem, pastor, eu não quero utilizar lição online, eu quero ter o guia de estudos físico, né? Aquele caderno onde eu posso escrever, marcar, sublinhar. Bom, você pode adquirir o seu solicitando na CPB, na livraria CPB do Unasco, conversando ali com os amigos, eles vão atender você. O WhatsApp da CPB livraria é dezenove nove oito um meia cinco zero 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 oito, ou o e-mail deles é unasp arroba cpb ponto com ponto br. Você tem ali a equipe do querido Frank, a quem manda um grande abraço, que vai atender você, explicar como você pode ter o guia de estudos de forma aí, chegando na sua casa a cada trimestre, pra você acompanhar conosco aqui. Pastor Esinaldo, por favor, levante uma prece a Deus, faça uma oração nesse momento, pedindo a bênção dele sobre nós, para o estudo desta semana. Sim, quero convidar a todos, então, para que nos concentremos em oração, agora, neste momento. Querido Deus e nosso pai, nós queremos agradecer ao senhor pela oportunidade que estamos tendo nessa semana de estudar esse assunto na lição da Escola Sabatinho. Oramos para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os santos profetas da Bíblia, possa iluminar a nossa mente no estudo das Escrituras Sagradas, para que esse assunto, senhor Deus, possa alcançar o nosso coração, a fim de que possamos praticar segundo a sua santa vontade. Revela-nos a tua vontade, neste momento, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Esinaldo. Como eu disse no começo dessa semana, nós iremos estudar dentro do grande tema de administradores fiéis esperando o mestre, o tema das ofertas. Nós iremos revisar o que a Bíblia diz sobre as ofertas como parte da nossa administração dos negócios de Deus aqui na terra, como mordomos fiéis. Na semana passada, nós tratamos sobre o dízimo, nós tratamos sobre a importância do dízimo, inclusive, eu recebi várias perguntas, né, relacionadas a essa questão do tema da semana passada. Pastor, eu tenho alguma dúvida, a questão do dízimo, bruto, líquido, o professor Everson esteve conosco e trouxe aqui o seu ponto de vista, colocou a sua opinião e é muito importante você realmente ter esses pontos de vista de todos os lados, você formando aqui a sua opinião e a igreja, ela realmente, ela tem uma orientação que todos nós que somos trabalhadores devemos devolver o nosso dízimo sobre o bruto e quando você é um empresário, um profissional liberal, você deve receber, devolver o seu dízimo sobre o líquido e isso também se aplica sobre as ofertas, não é? Mas antes de entrarmos no tema, se você tiver alguma dúvida a esse respeito, você pode enviar um e-mail, eu estou à sua disposição também, eu tenho materiais a respeito para enviar, é julio.ribeiro.unasp.edu.br, esse é o meu e-mail, se você desejar receber algum material, que lhe deixe mais detalhes sobre essa questão do dízimo bruto, líquido, profissionais liberais, trabalhadores, empregados, eu posso enviar para você, então estamos à disposição, entre em contato conosco, tá bom? Mas, pastor Ezeinaldo, nós falamos na semana e vimos que o dízimo é algo que Deus requer de nós e ele requer sem deixar aberta a possibilidade de nós escolhermos a porcentagem, o dízimo é dez por cento, a Bíblia é muito clara a esse respeito e nós vimos isso semana passada. Agora, falando um pouco das ofertas, nós percebemos que é um pouco diferente a orientação a respeito da forma como ela deve ser separada. Eu quero começar perguntando pra você, a partir da leitura de Mateus, capítulo seis, verso, a partir da leitura de Mateus, capítulo seis, verso trinta e um a trinta e quatro, e também pastor Ezeinaldo, de Deuteronômio, ali vinte e oito, de um a quatorze, o que que Deus promete fazer para o cristão que se mantém obediente a ele e e rejeita o egoísmo? E uma segunda pergunta, o Salmo cento e dezesseis de doze a quatorze, traz alguma informação de como nós devemos lidar com essa questão do dinheiro e das ofertas? E por favor, quando chegar no Salmo, pode fazer a leitura dele, porque é o nosso verso pra memorizar também. Ok, pastor Júlio, obrigado pela pergunta. Nós temos aqui, então, três textos importantes, já no início da lição. Você começou fazendo a pergunta em Mateus seis, em Deuteronômio vinte e oito, e depois por último, Salmo, mas eu gostaria de mencionar um texto que ele não foi incluso na lição dessa semana, mas ele faz parte do pacote teológico do assunto. É Salmos vinte e quatro, verso um, eu gostaria de lê-lo aqui, porque ele vai nos ajudar a responder sua primeira pergunta sobre a porcentagem de ofertas, etc. Então, o texto diz assim, ó, ao senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Há um outro texto interessante, que é em Ageu, capítulo dois, versículo oito, o amigo que está em casa pode acompanhar também, folhando a sua Bíblia. Ageu é um livro que fica aí na sessão dos profetas menores. Ageu, capítulo dois, versículo oito. Eu vou ler aqui. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o senhor dos exércitos. Então, esses dois textos que eu li, eles apresentam Deus como sendo dono de tudo. Mateus vinte e quatro, um, desculpa, Salmos, Salmo vinte e quatro, um, fala que Deus é o senhor da terra e etc, e de tudo que nela se contém. E Ageu, capítulo dois, versículo oito, fala assim, que Deus é o dono de todos os recursos. Minha é a prata, meu é o ouro. É interessante a gente começar o assunto discutindo aqui sobre esse tema dos versos. Os versos nos mostram que Deus é o dono de tudo. Então, isso é importante a gente entender a soberania de Deus sendo o proprietário, o dono de todas as coisas. Então, isso significa que tudo que está em minhas mãos, falando agora em aspecto financeiro, toda a renda que vem às minhas mãos, na verdade, essa renda não é minha. Ela pertence a Deus. Então, assim como nós discutimos na semana passada, quando Deus pede para que nós devolvamos dez por cento, na verdade, o termo é certo, estamos devolvendo o que na verdade pertence a ele. Só que a gente não pode se enganar pensando que os noventa por cento que ficam em nossas mãos, agora esses noventa por cento pertencem a nós, muito pelo contrário. Os noventa por cento pertence a ele ainda, continua sendo dele. Só que agora ele faz assim, dez por cento ele administra e agora noventa por cento nós vamos administrar para ele, aquilo que é dele. Então, mesmo os noventa por cento que fica em nossa que fica em nossa mão, continua sendo dele. Então, desses noventa por cento, Deus, ele requer, tão quanto o dízimo, que nós devolvamos as ofertas. E eu vou usar aqui o mesmo termo que é usado para o dízimo, devolvamos as ofertas. E agora, desses noventa por cento, nós vamos devolver para Deus aquilo que nós bem, assim, calcularmos. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso, também sobre como é que se faz esse cálculo desses noventa por cento. Agora, olha só, trabalhando esses três textos que você nos colocou, começando com Mateus 6, trinta e um a trinta e quatro, Deuteronômio 28, versos 1 a 14, esses textos, eles nos mostram que Deus, ele nos deu todas as bênçãos. E a gente vai devolver a Deus, com vistas, melhor dizendo, como em forma de gratidão, diante dessas bênçãos que ele nos deu. Mas, na verdade, pastor Júlio, eu gosto muito, eu gostei muito porque que a lição começou com o texto de Salmo cento e dezesseis. Porque esse Salmo nos mostra a maior de todas as bênçãos. Além das bênçãos materiais que estão sendo expostas ali em Mateus 6, em Deuteronômio 28. Eu quero convidar o amigo a abrir a Bíblia comigo, em Salmo capítulo cento e dezesseis, que para mim, aqui esse Salmo apresenta a maior de todas as bênçãos. Então, Salmo cento e dezesseis, versos doze a quatorze. Eu leio aqui na minha Bíblia, diz assim, Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu li aqui três versículos, versos doze a quatorze, e o que me chamou a atenção é que o versículo central, o versículo treze, está me falando da maior de todas as bênçãos. Eu vou repeti-lo, tomarei o cálice da salvação. Esse texto nos apresenta que a maior bênção que Deus nos deu é a bênção da salvação. E é lógico, as outras bênçãos que advêm dessas, bênçãos materiais, etc., elas estão no pacote. Então, para mim, pastor Júlio, o ato de gratidão em devolver as ofertas, além dessas questões materiais, para mim, a questão prioritária que a Bíblia nos apresenta é porque Deus nos deu a salvação. E ao ele nos dar a salvação em Jesus Cristo, ele já nos deu tudo. Então, tudo que temos, tudo que somos, é graças a Jesus Cristo e a sua eterna salvação. Então, o ato de ofertar é um ato de gratidão, primeiramente, pela salvação que Deus nos deu. E qual é a proporção das ofertas, pastor Isinaldo? Qual critério deveríamos usar como base, já que o dízimo é dez por cento e nós temos isso muito claramente definido, mas qual a proporção das ofertas, como deveríamos calcular? Isso, boa pergunta. Veja só, a Bíblia, ela nos apresenta que nós podemos calcular diante das bênçãos que Deus nos dá. Mas, na verdade, pastor Júlio, nós ofertamos não para alcançar as bênçãos e nem como cálculo, assim, bem, eu vou ofertar tanto para alcançar tanta bênção, não é isso? Nós ofertamos não para alcançar as bênçãos, nós ofertamos porque nós já fomos abençoados. É o mesmo critério da salvação, por exemplo, eu obedeço a Deus não para alcançar a salvação, eu obedeço a lei de Deus porque eu já fui salvo. Então, na verdade, eu oferto a Deus não para alcançar a bênção, eu oferto a Deus porque eu já fui abençoado, porque aquelas ofertas, aquele valor de noventa por cento que está nas minhas mãos, aquilo ali é bênção, aquilo é o resultado da bênção divina. Eu gostaria de ler um texto que está na própria lição, segundo aos Coríntios, capítulo nove, o amigo pode nos acompanhar aí também, é o capítulo nove, os versículos seis e sete, segundo aos Coríntios, capítulo nove, versos seis e sete, eu leio aqui. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. O que nos interessa aqui é o versículo sete. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. pastor Júlio, nós temos aqui já dois princípios sobre a oferta. Primeiro princípio, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então essa parte aqui da mordomia cristã, a gente percebe que Deus, ele deixa com que nós fiquemos à vontade para que possamos fazer o cálculo da oferta. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio é, aquilo que eu estou ofertando, o valor que eu estou ofertando, ele não tem que ser com tristeza ou por necessidade. Então, quer dizer, eu faço o cálculo do valor que eu vou ofertar e aquele valor não tem que ser pesado em meu coração. Eu não posso sentir nenhum peso no meu coração. Muito pelo contrário, eu tenho que ofertar com alegria. Então, são os dois princípios que nós temos aqui. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a porcentagem dos 90% que está nas minhas mãos, eu mesmo calculo, é lógico, de acordo com aquilo que eu sinto no coração. Então, se eu vou ofertar um valor, que eu estou sentindo um peso no coração, uma certa obrigação, é melhor não ofertar. É melhor não fazer isso, segundo o princípio bíblico. Então, eu preciso calcular, eu mesmo calculo aqui a proporcionalidade e eu preciso sentir alegria ao fazer isso. Muito bem, pastor Esinaldo, obrigado por essa colocação. Então, você que nos acompanha, você entendeu que a questão está ligada. O dízimo é algo que Deus define. É dez por cento, nós vimos semana passada. Já as ofertas, que nós também chamamos de pacto, nós orientamos conforme a Bíblia, que cada um defina no seu coração como a Bíblia mesmo apresenta essa informação. É só que é importante dizer a você que, por exemplo, o ideal não seria que as suas ofertas fossem a cada semana um valor aleatório, tirado da carteira, ou colocado ali na hora. Qual deveria ser, pastor Esinaldo, a melhor maneira de se devolver esta oferta a partir do momento que, bom, eu recebi as minhas entradas, eu tirei o meu dízimo, que é dez por cento, dos noventa por cento que sobram, eu defino um valor no meu coração. Como deveria ser esse proceder daí em diante, pastor Esinaldo? Excelente pergunta, pastor Júlio. Eu acredito que esse é um momento muito prático da lição agora. E essa pergunta nos leva a essa praticidade aí. Bem, eu vou responder dando o exemplo que acontece comigo. Então, como que eu faço? Eu faço assim, eu faço um cálculo, eu tenho uma agenda, então eu mesmo já calculo, eu já calculo a oferta do mês. Então, por exemplo, eu tenho uma oferta fechada, um valor fechado, e eu distribuo essa oferta ao longo, ao longo dos dias que eu vou comparecer na igreja. A gente ainda vai trabalhar sobre esse assunto de comparecer ali na igreja, na casa do senhor, para devolver a oferta. Então, por exemplo, vamos imaginar que o amigo que está nos assistindo, ele faz o seguinte cálculo assim com ele. Por exemplo, ele tem, bem, eu vou separar 40 reais de oferta nesse mês. Vamos dar esse exemplo aqui. Então, ele pega 40 reais e ele vai perceber que o mês ele tem quatro sábados, quatro finais de semana. Então, ele distribui essa oferta 10 reais por sábado. Estou dando um exemplo. É lógico, o amigo que vai calcular o valor. Então, isso se chama oferta planejada, oferta programada. Era assim que era no tabernáculo, o próprio Deus já havia programado, ele mesmo já havia mostrado como deveria ser. Então, o adorador, ele se aproximava do tabernáculo já com a oferta programada. Então, é dessa maneira que a Bíblia nos instrui. Então, a própria pessoa, ela pode programar a oferta ao longo daquele mês, ao longo daquele período. E, pastor Isinaldo, esta oferta programada, porque o dízimo é 10%. Então, imaginemos que eu receba um salário de dois mil reais, um exemplo, para facilitar a conta. Eu tiro lá os duzentos reais, que é o meu dízimo. Dos outros mil e oitocentos que sobram, ou seja, os noventa por cento, o ideal seria que eu tirasse um valor simplesmente ou determinasse também uma porcentagem, porque é importante o que é o pacto em relação ao dízimo. Explique para nós um pouco sobre isso também, acho que é importante. Excelente, pastor Júlio. Certa vez eu fiz um estudo sobre o assunto na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, sabe o que eu percebi? Eu percebi que na nação de Israel eles tinham sete tipos de ofertas. Sete tipos de ofertas. Hoje, no dia a dia da igreja de 27º dia, a gente percebe que daqueles sete tipos de ofertas, nós adotamos três. Três tipos de ofertas que são aplicáveis ao nosso dia a dia. Eu percebi que a primeira oferta é aquela oferta se chamada, seria aquela oferta normal que nós devolvemos a cada culto. Esse é um tipo de oferta. Além dessa, havia o pacto. E além dessa, havia oferta voluntária. Então, são esses três tipos de ofertas. Então, vamos lá. A oferta voluntária, normalmente, é aquela oferta que a gente usa por algum projeto especial da igreja. Então, vamos imaginar que eu sou pastor da igreja e nós vamos comprar os bancos da igreja. Então, a gente faz uma campanha de ofertas para algo específico. Ok? Então, essa oferta seria a oferta voluntária. Nós temos aquela oferta que a pessoa devolve a cada culto. Esse é um outro tipo de oferta. Normalmente, na Bíblia, é chamada de oferta, é oferta votiva. Alguma coisa assim. Na verdade, é uma oferta regular. Esse é o termo melhor usado. É oferta regular. Diferentemente da oferta voluntária, que ela ocorre ocasionalmente, normalmente, diante de algum projeto. Ok? Então, nós temos a oferta regular, que é a cada culto. A gente vai comentar sobre essa oferta ainda. E aí, sim, nós temos a oferta chamada oferta votiva. Esse é o termo que é usado no Pentateuco. Essa oferta votiva, ela é o pacto. É aquela que eu determino verdadeiramente um valor fixo a cada mês. Fora daquela oferta que eu devolvo a cada sábado, entendeu? Então, são vários tipos de ofertas. A gente encontra sete tipos de ofertas no Antigo Testamento. Desses sete, três, nós aplicamos hoje no dia a dia da igreja. Então, nós aconselhamos ao membro para que logo quando ele recebe o seu salário, ele faça uma lista e ele prioriza ele, dízimo, dez por cento, ele já faça um cálculo geral de uma oferta e desse cálculo geral, ele separe as devidas ofertas. Aquela oferta que ele vai levar a cada a cada culto, aquela oferta que talvez seja diante de algum projeto especial e aquela oferta do pacto. É lógico, isso aqui vai, é independente do valor, a própria pessoa que vai determinar esse valor aqui. Perfeito, pastor Esinaldo. E é importante para você que nos acompanha que o ideal é que você separe também uma porcentagem da sua oferta. Por exemplo, imagine que você colocou no seu coração que você devolverá cinco por cento de ofertas, o dízimo é dez por cento e você devolve, devolverá cinco por cento de oferta. O ideal é que você trabalhe com a porcentagem, porque independente de quanto você receba, você, assim como o dízimo, estará devolvendo a Deus uma oferta percentual. Essa é uma orientação também que pode ajudar muito você, do que simplesmente a cada semana, ah, eu vou devolver X em reais, ou eu vou devolver Y em reais. Não, separe uma porcentagem. Então, ore, decida com Deus e separe uma porcentagem daqueles noventa por cento que te sobram, quanto devolverei de ofertas ao senhor. Pastor Ezinaldo, a ligação das ofertas com a adoração, o que que nós poderíamos dizer sobre essa questão de de como eh os princípios de adoração estão contidos na experiência do cristão quando ele oferta e e já aproveitando aqui no novo testamento nós temos marcos e e também atos eh algumas histórias que nos ensinam algumas coisas interessantes. Se você puder depois também de falar da relação das ofertas com a adoração, puder entrar na lição de quarta-feira sobre eh duas histórias que são relatadas aqui, por eu vou ler o texto aqui, é Deuteronômio capítulo dezesseis, versículo dezesseis, eu vou ler esse texto aqui, Deuteronômio dezesseis, versículo dezesseis, na verdade, é dezesseis e o versículo dezessete também, eu leio. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festas das semanas e na festa dos tabernáculos. Preste atenção no finalzinho do versículo, o final do verso agora. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o senhor, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Vejam só, nós temos aqui nesse texto ao menos dois a três princípios sobre a oferta. O primeiro princípio que eu encontro aqui é que o próprio Deus, ele determinou o lugar onde a oferta deveria ser devolvida, assim como aconteceu com o dízimo, que nós estudamos na semana passada. O dízimo deve ser levado à casa do tesouro, as ofertas também. Aqui diz a Bíblia que Deus, ele determinou o lugar no qual a oferta deveria ser levada. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que nós encontramos é que quando a pessoa comparecesse a este lugar, onde estava o senhor, porque a pessoa estaria comparecendo perante o senhor, e o interessante, pastor Júlio, que essa frase, essa frase no Antigo Testamento, comparecer perante o senhor, essa frase, ela requer adoração, é um ato de adoração, comparecer perante o senhor. Quando a pessoa compareceria perante o senhor, aqui vem um segundo princípio, ela não poderia comparecer de mãos vazias. Isso aqui, pra mim, é muito forte. Isso aqui me mostra que todas as vezes que eu vou ao culto, eu devo ir com a minha oferta, na verdade, com a oferta que pertence a Deus. Então, a oferta também é um ato de adoração, porque a pessoa comparece perante o senhor com a oferta. Então, é por isso que é importante o amigo, amiga, no início do mês, já fazer um cálculo de acordo com os cultos que há no mês. Então, justamente nessas assembleias solenes, nesses atos de adoração do culto, ele precisa comparecer com a oferta. E o terceiro princípio, a gente encontra aqui no versículo 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Nós já comentamos sobre isso aqui. Então, são três princípios no versículo. O próprio Deus escolheu o lugar onde a oferta deve ser destinada. Eu devo comparecer com a oferta em mãos, porque ela faz parte da adoração. E eu vou separar essa oferta de acordo com a proporção que eu possa dar. Isso é muito forte aqui. Então, a oferta faz parte da adoração. Você me pediu, pastor Júlio, para que eu fizesse uma conexão desse tema com dois textos aqui do Novo Testamento, que aparecem na lição, ok? Mas antes de fazer, se você me permitir, antes de fazer essa conexão, eu acredito que é importante, se assim você me permitir, a gente comentar um pouco sobre o objetivo da oferta. Assim, o porquê que nós temos que ofertar. Na semana passada, nós trabalhamos sobre o objetivo do dízimo. O dízimo, ele é usado para a manutenção da pregação do evangelho, principalmente daqueles que estão pregando o evangelho. Agora, para que servem as ofertas? Talvez o amigo faça essa pergunta. Bem, se eu já devolvo o dízimo para o senhor, por que o senhor está pedindo para que eu devolva uma parte dos 90%? Então, isso é interessante. Quando a gente faz um estudo no Antigo Testamento, na Bíblia, no Novo Testamento, a gente percebe que o dízimo era separado para a manutenção daqueles que estariam pregando o evangelho. Agora, as ofertas, elas são separadas para a manutenção do próprio serviço que é feito no templo, da manutenção do templo em si. Então, por exemplo, a igreja a qual você congrega, pastor Júlio, a igreja a qual eu congrego, essa igreja precisa fazer alguma reforma, pagar a luz, essa igreja precisa comprar determinados móveis, etc. O dinheiro para isso não deve ser do dízimo, o dinheiro para isso deve ser das ofertas, ok? Então, é muito interessante a gente saber essa separação. O dinheiro do dízimo usado para a manutenção daqueles que estão na pregação do evangelho. E o dinheiro das ofertas é usado para a manutenção da casa do senhor. A gente encontra esse mal aqui às 310. Muito bem. Acredito que a gente pode fazer aqui o link, então, com os textos do Novo Testamento, né? Vamos para Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Eu vou abrir a minha bíblia aqui. Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Temos uma história que, para mim, é uma história muito profunda, né? Marcos 12, 41 a 44. Eu vou ler a história. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Acho muito interessante, pastor Júlio, essa frase. Ele observava como o povo lançava ali o dinheiro. E o autor da lição, ele foi muito feliz em fazer a seguinte aplicação, que Deus, ele toma nota quando a gente deposita o dinheiro ali na salva. Deus está observando ali. Na verdade, Deus está observando não é a quantidade dos valores, não é isso? Deus está observando o coração. Justamente, o que está me levando a fazer aquilo? Porque se Deus estivesse observando a quantidade dos valores, Jesus iria elogiar os fariseus e saduceus que estavam dando uma grande um grande montante. Vamos prosseguir a história que a história fala por si mesmo, né? Verso 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Um dos princípios que nós encontramos aqui, quando eu oferto a Deus, quando eu levo a minha oferta a Deus, vou ser sincero, Deus não está tão interessado na quantidade, Deus está interessado no espírito o qual eu estou indo comparecer perante ele. Não adianta eu chegar com um montante de ofertas, sendo que talvez o meu objetivo talvez seja é me mostrar diante das pessoas, etc. Na verdade, Deus vai ler o que está no meu coração. É por isso que um dos princípios que nós lemos, eu creio que foi o texto de Paulo, que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 9, eu tenho que ofertar com alegria. E essa alegria vai expressar qual é o tipo de espírito que está no meu coração quando eu faço a sua oferta. Então, essa mulher, ela na verdade estava ofertando um pequeno valor, apenas duas moedinhas, mas essas duas moedas estavam revelando o quão grande amor ela tinha por Jesus, porque ela estava ofertando tudo o que ela tinha. Então, é interessante esse texto bíblico, me mostra o princípio que vai no coração. Deus está lendo o coração. Temos tempo ainda para falar de Atos capítulo 10, pastor? Ok. Atos capítulo 10, versos de 1 a 4. É que na verdade nós já trabalhamos aqui todos esses textos. Então, Atos capítulo 10, versos de 1 a 4. Aqui nos traz a história de Cornélio. Eu vou ler aqui, diz assim, morava em Cesareia, um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e tenente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O que me chamou atenção aqui é que na verdade essas duas ações estão juntas, a oração e as ofertas. Isso é interessante. Olha o verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou, que é senhor? E o anjo lhe disse, olha interessante a resposta do anjo, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Interessante, não? O autor aqui da lição, ele faz esse comentário, duas coisas foram observadas no trono de Deus. As orações que Cornélio fazia e não somente as orações, as ofertas que ele dava. Aqui o termo é usado de esmolas, mas na verdade ele estava ofertando para as causas sociais da igreja. Júlio, pastor Júlio, oração representa a comunicação daquele homem com Deus, o elo que ele tinha para com Deus. E as ofertas representam, estavam representando o elo que aquele homem tinha para com o ser humano, para com o seu próximo. Então, as ofertas é uma demonstração do amor que eu tenho para com Deus. Eu até coloquei aqui na minha lição, eu coloquei um termo, a oferta é um medidor do meu relacionamento para com Deus. Isso é profundo. Então, o ato de ofertar vai demonstrar o meu relacionamento que eu tenho para com Deus e é lógico, o meu relacionamento que eu tenho para com o meu próximo. Pastor Esinaldo, eu me recordo agora, você que me acompanha, você deve ter isso muito claro na sua mente que o dízimo, como falamos semana passada, em resumo, ele serve para que eu demonstre, não é a Deus, a minha reverência por ele ter me criado, por ele me sustentar, por ele dar a nós a vida, por ele dar a nós o ar que respiramos e tudo mais. Teologicamente, a oferta, ela serve, como o pastor Zinaldo colocou, para medir o meu relacionamento com Deus. E olha que interessante, a escritora Ellen White, ela diz que, Ellen White, inspirada por Deus, ela diz que Deus não proveu um outro meio para que nós demonstremos a nossa gratidão pela morte de Cristo na cruz do Calvário, a não ser pela devolução das ofertas. Olha que interessante. Então, se o dízimo é uma demonstração de que eu reconheço que Deus me criou e me sustenta, devolver a oferta, o pacto, aquilo que é prometido a Deus, né? Conforme o pastor Zinaldo falou, tá lá em Deuteronômio capítulo doze, verso vinte e seis, aquilo que é votivo, é prometido a Deus, Deus não proveu outra maneira. Essa é a única maneira que eu tenho pra mostrar que eu sou grato pela morte de Cristo na cruz do Calvário como redentor da minha vida. Então, perceba que é muito importante que você que nos acompanha tenha isso em mente. Pra encerrarmos aqui, pastor Zinaldo, podemos dizer que ofertar a Deus, doar, né? Para a igreja de Deus. Ela tem uma relação também com a oração, com a oração, como, qual a relação que existe entre a oração e a doação? Esses dois, essas duas atividades na vida do cristão, podemos dizer que elas andam juntas? muito bem, pastor Júlio, olha só, o nosso problema, o problema central do ser humano, na verdade, é a raiz de todos os males, chamado egoísmo. A gente bem sabe que foi esse, o pecado inicial que tirou o anjo rebelde do céu, correto? Então, o egoísmo. E Deus, ele quer trabalhar esse problema em nosso coração. Primeiramente, através do próprio exemplo dele, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inigênito. Então, o ato de dar em Jesus Cristo a salvação, para nós ali está o magno exemplo, o máximo exemplo de altruísmo, ok? Então, o exemplo de Deus já nos mostra que nós não devemos ser egoístas. E a outra maneira que Deus tem para fazer isso, além do seu magno exemplo em Jesus Cristo, foi justamente que você leu a citação de Adam White, é justamente com as ofertas. Agora, interessante, por que com as ofertas? Por que que, por que com as ofertas? Por que que mexe com o nosso dinheiro? Melhor dizendo, com dinheiro, sabe por quê? O dinheiro, pastor Júlio, ele revela as nossas posses. É através do dinheiro que nós obtemos as coisas. Então, e as nossas posses tem muito a ver conosco, com o nosso eu. Então, quando Deus pede para que devolvemos a ele aquilo que lhe pertence, na verdade, Deus está trabalhando para que o egoísmo seja minado em nosso coração. Cada vez que eu dou, cada vez que eu devolvo, cada vez que eu devolvo, eu estou minando o egoísmo no coração. Nós temos um grande problema, pastor Júlio, em questão às ofertas, sabe qual é? A gente pensa que quanto mais a gente dá, mais vai faltar. Olha aqui, isso é um pensamento diabólico. Quanto mais a gente devolver para Deus, mais vai faltar, muito pelo contrário. Não é isso que a Bíblia nos diz. Então, assim, a questão das ofertas é para trabalhar contra o egoísmo. Agora, a sua pergunta, e o que tem a ver a oração com isso? A oração é interessante. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar mais pelos outros do que por nós mesmos. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar a teologia da oração no Novo Testamento, a gente percebe que há uma grande porcentagem de frases, principalmente do apóstolo Paulo, assim, orai uns pelos outros, orai pelos outros. A gente percebe que há uma grande porcentagem dessas frases, em outras palavras. A oração, em primeiro lugar, não tem que visar o próprio eu. A oração, em primeiro lugar, tem que visar a glória de Deus e depois tem que visar o bem-estar do meu próximo. A gente percebe isso, por exemplo, João capítulo 17, Jesus orou mais pelos seus discípulos do que por ele mesmo. Então, oferta, oferta para minar o egoísmo, oferta para diminuir o egoísmo, tem a ver com oração para diminuir o egoísmo também. E o interessante que foram esses dois atos que fez com que Cornélio fosse observado pelo trono de Deus. Suas orações e suas ofertas subiram até o trono celestial. Pastor Esinaldo Pereira, professor de Antigo Testamento ali da nossa querida FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, no Seminário de Teologia, eu quero agradecer profundamente a oportunidade que tivemos de tê-lo aqui, foi muito bom, creio que ficou muito claro e você que nos acompanha, é claro, nós não esperamos que você substitua o seu estudo da lição por esse nosso comentário, pelo contrário, é para você complementar, então estude a sua lição completamente, complemente aqui com os nossos comentários, certamente você vai conseguir entender um pouco melhor este assunto e caso não, deixe o seu comentário, entre em contato conosco, mais uma vez eu peço, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe os nossos links nas suas redes sociais, tudo bem? Pastor interpretação, pastor, o professor Vilmar, que é professor de língua portuguesa ali do Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, então uma parceria da Escola Sabatina da Igreja do Unaspe com o Ministério das Possibilidades e também da Educação Adventista. Que Deus abençoe você, professor Vilmar. Pastor Zinaldo, por gentileza, faça uma oração despedindo nesse momento e lembrando que muitos amigos de várias denominações, não só da igreja Adventista nos assistem, que Deus traga sobre eles o espírito de entendimento pra que possam aplicar isso que estudamos aqui, por gentileza. Ok, pastor Júlio, quero agradecer também o convite, agradeço o professor Vilmar pela parceria, quero agradecer também a sua audiência, querido amigo, que está nos assistindo e nos acompanhando. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos senhor pelo estudo da sua santa palavra e te agradecemos senhor Deus pela oferta que o senhor nos deu, dando Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário e agradecemos por essa eterna salvação e diante de tudo isso que o senhor nos fez, nós não queremos devolver ao senhor apenas porcentagem daquilo que fica em nossa mão, muito pelo contrário, nós queremos entregar ao senhor a nossa vida com tudo que somos e tudo que temos para a glória do seu nome, para que possamos viver para Jesus. Assim oramos pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. E pra você que nos acompanha, que Deus te abençoe e te dê uma continuidade de semana abençoada e nós nos vemos aqui no canal da Igreja do Unaspe semana que vem. Até lá.